Mas meus irmãos e minhas irmãs, se nós não colocarmos em cima da sua cruz, se nós não colocarmos no seu coração, se nós não colocarmos nossa mão nas suas chagas, vai acontecer que nós vamos celebrar mais uma vez a Páscoa, vamos empanturrar de chocolate, vai nascer um monte de espinha na testa e na cara, vamos ver coelho, espalhar coelho por dentro da nossa casa, mas vamos continuar cada dia mergulhando para a morte. Porque quando você precisa ir para o fundo do mar, você precisa pôr máscara. A máscara vai nos levando sempre para o fundo também. Hoje, ao olharmos para o Cristo crucificado, ao olharmos para essa imagem do crucificado, nós queremos, pedindo essa água viva, que venha sobre nós, igual ela chorrou do coração de Jesus. Contempla o meu irmão agora, minha irmã, essa imagem, ela é o símbolo de uma realidade muito mais terrível, de uma realidade profundamente ferida, e que feriu. É Deus que se desce da sua dignidade, de Deus, da sua essência, de Deus, e vem ao ser humano. Cada uma dessas marcas de sangue no corpo, que essa imagem nos recorda, é um pouco dos muitos, do meu e do seu pecado. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Sou eu, é você, somos nós, meus irmãos. Cada vez que pecamos, que oprimimos, que mentimos, que ofendemos, que murmuramos, cada vez que nos prostituímos, cada vez que deixamos o orgulho, a vaidade, a prepotência, tomar conta do nosso coração. Nós estamos pregando Cristo na cruz.